Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo porque esse vídeo é sobre uma coisa que eu gosto muito. O que será que ele gosta muito? É de festa, né pessoal? Nesse vídeo eu vou contar então pra vocês sobre a minha festa. Como eu havia comentado em alguns vídeos, este ano eu quero comemorar o meu aniversário, quero comemorar a minha vida e eu quero agradecer a Deus nesse dia da minha festa pela cura, pelo milagre, por Deus estar comigo naqueles dias de enfermidade, né? Pessoal, eu tô muito emocionada, vocês não tem noção, parece que é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês. Esse vídeo é um vídeo muito especial pra mim porque eu tô dando a largada aos preparativos do meu aniversário. Então gente, eu tô muito feliz, eu sei que está em cima da hora, mas eu decidi quando eu tava entendendo no hospital que eu ia fazer a festa e eu já escolhi tema, já escolhi local que eu tô muito, muito feliz. Já escolhi cardápio, já fiz a lista de convidados, por enquanto é só o que eu fiz, gente. Mas eu creio que em nome de Jesus tudo vai ser preparado aí, Deus vai preparar uma maneira de eu estar fazendo a sua festa muito, 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 muito legal e pra ficar inesquecível, né? Gente, então vamos lá. Primeiro, o meu aniversário é dia 17 de junho, tá? Eu nasci no dia 17 de junho, então exatamente daqui a um mês mais ou menos é o meu aniversário, tá? Dia 17 de junho, cai no domingo, tá? Eu queria fazer a festa no domingo, porém no domingo vai ter jogo da Copa, jogo do Brasil, bem na hora que seria a minha festa. E daí eu conversando com o meu esposo, nós decidimos fazer a minha festa no dia 16 de junho, dia antes, no sábado, a tarde, final de tarde que vai começar, tá bom, gente? O local da festa vai ter um vídeo especial mostrando lá onde que vai ser, como que é lá dentro, tudo certinho pra vocês. Eu pretendo fazer vlog mostrando tudo, se eu for comprar alguma coisinha, eu vou fazer vlog mostrando, vou mostrar o local da festa, vou mostrar a decoração, tudo certinho. Na verdade, eu não vou alugar a decoração, eu vou tentar fazer em casa tudo, porque assim, meu orçamento, tipo, tá baixíssimo, baixíssimo, tipo, quase zero. Então, eu tenho que aproveitar o que eu tenho em casa, eu tenho gente que tentar inventar coisas, fazer coisas em casa e tudo mais. E, pessoal, vamos lá, vai ter que rolar a festa dia 16 de junho, vamos comemorar meu aniversário. Eu vou fazer 31 anos, eu não consegui fazer ano passado de 30, mas esse ano eu vou fazer o de 31. Vamos ao que importa, que eu sei que vocês estão esperando, é o tema, gente. O tema da minha festa é tema girassol. Amo girassol, sempre gostei de girassol, girassol significa alegria, e eu acho que tem muito, muito, muito a ver com a minha história. O girassol vai ser o tema da minha festa desse ano. E se eu tiver uma arte visual logo aí, eu pretendo já colocar pra vocês verem as cores que eu vou usar na festa, amarelo, laranja, preto, marrom e alguma coisa em bronze, tá? Bem pouca coisa em verde também, mas é muito amarelo, muito amarelo, muita alegria, vai ficar muito legal. Pessoal, não vai ser pra muita gente, porque vai ser uma festa muito, muito simples. Vai vir na minha festa apenas parentes e amigos muito próximos e aqueles que foram me visitar no hospital ou aqui em casa. Vai ter, na minha lista tem 47 pessoas, ou seja, se eu mudar, incluir alguém, no máximo vai ter 50 pessoas na minha festa. O cardápio, eu vou falar mais ou menos pra vocês aqui, só que se mudar o cardápio, eu falo em outro vídeo pra vocês de preparativo, tá? Mas, a princípio, de salgado vai ter tapioca. Tapioca, não vou falar os sabores, mas próximo da festa eu vou decidir, eu falo pra vocês. Mas existem vários sabores deliciosos pra eu estar escolhendo, pra servir no dia. Então vai ter mini tapioca, que não é tão mini, ela é meio grandinha, pra servir pros convidados. Uma cestinha, que é uma cestinha assada, bem gostosinha, de calabresa com queijo com alho. Vai ter empadinha de palmito, empadinha de frango. E vai ter mini sanduíche de tomate seco com cream cheese. A princípio que eu lembro é isso, tá? Vai ter o brigadeiro, o docinho de uva, o docinho de nozes, o docinho de limão. E também a tapioca de Nutella com morango, tá? E o bolo da festa, que quando eu decidi o sabor, eu vou falar, vou vir aqui falar pra vocês, tá bom? Mas eu quero de frutas. Provavelmente será de frutas vermelhas, com aquela massa vermelha que eu esqueci o nome. Se quem souber, deixa aqui nos comentários. Daí eu vou servir coca-cola, água, suco natural de abacaxi e suco natural de morango. Que mais, gente? O aniversário vai começar lá por 5,5 e vou fazer 31 anos. Pretendo comprar alguma coisinha pra fazer de personalizado. Vamos ver o que é que eu encontro bem em conta pra eu estar colocando na mesa. Porque eu quero alguma lembrancinha de girar sol em cima da mesa. E conforme eu for decidindo e fazendo e comprando, não sei, o que for aparecendo sobre a festa, no tema, tomando forma da festa, eu venho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pessoal, a festa, então, vai ser dia 16 de junho e vou fazer todos os preparativos, todos os vídeos a partir de agora. Já dei a largada, vai ter vlog. E, gente, tenho uma surpresa pra contar pra vocês. Pessoal, nos próximos vídeos, talvez no próximo, eu vou vir falar uma coisa pra vocês referente à minha festa que envolve vocês, tá? Eu acho que vocês vão adorar, mas então fique ligadinho nos outros preparativos. Que assim que eu deixar bem esquematizadinho, eu venho falar pra vocês dessa surpresa, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É um videozinho rapidinho só pra falar do meu aniversário, tá bom? Então, fiquem ligados que agora vai ter os vídeos de preparativos da minha festa tema girar sol, tá bom? Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui referente ao planejamento, vocês me deixam aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão. Que, com certeza, no próximo vídeo eu vou estar respondendo vocês ou faço um outro vídeo de continuação de planejamento, tá bom? Meu beijo pra vocês, tá? Eu quero que vocês saibam que eu amo cada um de vocês que tá aqui no meu canal, amo cada um de vocês que tá aqui assistindo. Então, pessoal, eu termino o vídeo aqui, não esquece de dar aquele like, deixar o seu comentário, a sua dúvida referente à festa. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, se vocês quiserem me procurar, gente, tem gente me perguntando lá no inbox do Facebook. Gente, tá aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, o meu e-mail. Beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!